salve salve toda a galera do rio salve salve rapaziada do brasil machado pipas na área aqui na loja eu tô pra fazer aqui 300 lápis de 70 galera já marquei a central já marquei a superior já marquei inferior é um novo modelo de lápis eu dei uma melhorada aqui ó aumentada nessa caixa aqui beleza pra 21,5 depois eu vou passar direitinho a medida pra galera porque hoje o tutorial não é sobre isso não que era o lápis que eu usava eu sempre guardo um modelinho pra não perder a medida né embora eu também tenha no canal mas eu sempre deixo um pionzinho ali que na mão é melhor né pra gente tirar dúvida então é isso aqui que vai nascer galera 300 tô com um pouquinho de pipa aqui na loja tem uns britões aqui só esses aqui as mochinhas ainda tem alguma coisa em cima o lápis de 62 eu tenho isso aqui um pouquinho aqui só mais uma amarradinha aqui em cima também tem uns picões de 80 mas murchas de faixinha e eu tenho aqui uns 62 também um 8 um 6 um lapisão de 80 alguns poucos caixotes com biqueira ali de igrejinha né que a galera chama os oitentões britões tô ali com os meia dois também e só tenho duas aqui ó dessa pipinha aqui ó de combate só duas galera já chorou já aquela fita preta com branca que eu publiquei já acabou agora só tem preto e branco galera gostou lá do meia meio preto com branco então galera o tutorial de hoje qual é machado ó tô com as bolsas de pipa aqui também galera tá bom mas vamos lá galera o tutorial vai ser lá ó vamos lá rapaziada vocês quer ver uma coisa que carioca odeia carioca não gosta galera é esse tempo assim ó essa chuvinha assim ó chuva para carioca tem que ser aquela chuva que vem bate pronto ficar com essas nuvenzinhas assim soltando essas chuvinhas isso aí galera realmente estresse carioca aqui galera bolsa aqui vamos ver o que que tem aqui dentro aí ó é uma máquina cliente me enviou ela galera porque ele deixou essa máquina aqui na chuva debaixo da janela dele e a gente vai restaurar essa MDF que molhou e o MDF molhou galera já era aí ele falou que tá tendo dificuldade com ela lá então a gente vai trocar essa carcaça que realmente estufou aqui ó e fica mole ó e fica mole ó MDF já acaba molhou já era a água entra pelo MDF e estraga a madeira e aí ele deve tá querendo realmente porque aqui ó tá vendo ele perdeu a força aqui ó é até perigoso né e aí ele deve tá vendo que a maquinazinha traz para ele algum benefício muito benefício então galera aí ele optou realmente para refazer botar uma carcaça nova eu vou botar uma carcaçinha agora galera não vai ser de MDF não vou fazer uma vou botar tô até com uma já aqui que eu fico com uma já aqui diante quando eu faço uma eu faço logo três essa é a última depois tem que fazer mais e eu vou usar essa aqui já no madeirinha essa aqui já resiste mais a água aí galera ela tá mais robusta também então a gente vai fazer aí a troca vou trazer a parte elétrica o motor o capacitor para cá e fazer as instalações esse discão aqui é maior vamos ver aqui se eu acho outro par dele eu acho que tá aqui ó aí galera ele vai ficar com uma maquinazinha mais robusta a base dela para ser mais larga ela vai também facilitar na hora dele colocar apoiado né na bancada então isso aí galera esse é o tutorial vamos fazer essa mudança comigo chamar vocês aí para ver como é que a gente trabalha uma maquininha zinha dessa aqui galera vai te adiantar para caramba essa temporada promete galera meio do ano ou isso aí eu tô te falando acredito que essa temporada no meio do ano irmão vai bombar tá bom pipeiro então você que quer aproveitar essa temporada para ganhar grana extra abrir uma loja seja lá o teu sonho e você quer investir isso aqui vai te dar mais dinheiro galera a linha dá mais dinheiro que a pipa guarda é isso que eu tô te falando a linha dá mais retorno financeiro do que a pipa tá bom galera e vamos lá soltar essa borboleta botar o bichão de novo aqui novo beleza galera loucura com doideira vamos salvar o cliente aí que deve tá querendo logo ele me trouxe ontem de noite a glauça que recebeu quer dizer ele tá com pressa né galera cuidado com esse capacitor tá galera que sabe mexer com isso aí ó isso aqui dá choque galera e e e e se quiser comprar uma máquina também galera a gente via para brasil tudo lá no shopping tentar machado pipas tá bom tá bom aí você pode também ser pelo zap 99 483 7614 tá bom pastor pipeiro comprou comigo também ela tava gasta consertei pra ele deixei ela novinha e tá lá enrolando lá os carretéis aquele de quatro dezão ele enrolar na minha máquina beleza galera é isso aí ó tem que soltar isso aqui agora vamos lá deixa eu ver se esse aqui vai me adiantar chavinha de teste opa virou aqui ó essa chavinha de teste aqui né não é não é adequada para isso que ela é que ela quebra quebra fácil soltar aqui ó liga e desliga o interruptor papapá é isso aí galera bora vamos trabalhar aqui hoje é quinta-feira galera então rapaziada deixa eu pensar aqui ou eu solto aqui acho que foi o cliente que passou isso aqui por dentro eu não passo por dentro gostei gostei só que me complicou aqui um pouco vou soltar aqui é isso aí rapaziada vamos a obra vamos trabalhar vamos ajudar o próximo aí ganhar o nosso ponto de cada dia com honestidade vamos lá galera vamos tirar o motor opa saiu aqui aí aí a gente já tchum tchum já vem pra cá o o coração da máquina acho que é que eu vou ter que botar ele aqui galera nessa posição aqui que o buraco ali tá na parte de baixo opa começou aqui a coisa ficar feliz já irmão começou aqui a coisa ficar bonita irmão prendeu aqui ele vamos ver se o buraco vai coincidir lá puxar um pouquinho pra cá pra bater aqui loucura 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 aí galera aqui eu já ganhei hein só o buraco de lá tô apertando aqui nem sei se o de lá tá batendo e bateu galera tá na medida outro parafusão aqui ó ou ela ficou presa aqui vamos sair então do mdf galera pô pra madeira compensado virola né que é o nome esse aqui pode levar a água que eu faço gabarito só que o gabarito eu faço com 6mm esse aqui é com 15mm mas é uma madeira muito top mano ela é mais ela é bem eu gosto ela é leve ela é resistente ela pode a água também não faz o que faz com o mdf é isso aí galera vamos que vamos apertar aqui só apertar aqui só loucura né galera será que tá aqui bem alinhado tem que ver se tá alinhado caramba hein galera parece que bateu ali pra ser isso aqui mesmo hein top zero top zero louco eu gosto disso irmão trabalho quando dá certo entendeu galera o trabalho deu certo pra mim tá bom quando dá tudo errado me estresse aqui ó vai batendo vai renascendo eu já tá entendendo galera ganho de logo a parte da manhã depois eu almoço já vem na parte da tarde a rapaz ela vai chegando às vezes a galera fala pô machado você abre duas horas cara tem que abrir de manhã por causa disso aqui que eu não abro de manhã galera por causa desses pedidos do chupi né porque aí a galera chega aquela trocar ideia a gente também já gosta de trocar aquela ideia ao quintal do machado fica cheio de gente faço nada irmão aí bate um sul do oeste a galera que é o hipotosa bora machado já tem aí acabou não faço mais nada entendeu galera aí galera loucura né galera loucura com doideira maravilha ó tudo dando certo glória a Deus só benção irmão servir Jesus é muito bom galera é muita benção aí ó aqui ó as mãos abençoadas esqueça papai aqui ó aqui ó aqui e aí a gente vai isolando aqui né galera corrente para não dar um choque e bum explodir tudo agora a gente vai tchum e tchan e tchau e vamo que vamo aqui ó aqui ó aqui ó aqui não aqui ó é aqui ó aqui galera aqui galera é tem um buraquinho ali que eu vou com pra deixar vinha de teste isso aí rapaziada aí vamo sendo feliz mais um dia abençoado aí ó esqueça olha aí tutorial de hoje restauração da máquina de enrolar linha galera vamo trazer de volta aí pô o máximo atender o mais rápido possível ih galera tô demônio ó esgoelei o fio ali ó e aí 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 galera ó tá indo hein tá fluindo tá indo tá dando bom aí agora galera eu queria botar o discão com discão né não se bem que está bem bonitinho esse aqui ó tá bem bonitinho né então aqui ó aqui ó aqui é o seguinte esse fica e isso aqui tudo sai tá bom aqui ó esse fica esse sai e aí e aí e vamos lá rapaziada ronca aí garotão é e aí Então galera, agora a gente vai fazer um testezinho né, só de boca não vai, vamos ver agora ele funcionando Ah, tem que ser aqui em cima, esse é o antigo, espero que o cliente goste Aqui Vou botar a máquina aqui em cima galera, pra poder prender aqui ó, fazer aquele testezinho aqui com ela enrolando galera Irmão, como isso daqui ajuda o pipeiro irmão, como isso aqui, essa máquina ajuda Vamos lá galera, então, vamos jogar aqui o carretel Tá cheio de poeira Tá aí galera, olha lá Ronca garoto Tá jogando um nalhozinho aqui ó, só pra ver qual é Aqui garotão Aqui Vou jogar um nalhozinho Carretel Travei aqui ó Então galera, esse motor aqui cara, vou te falar, ele é muito forte, é de lavar roupa galera, mas esse aqui é de solteiro Não é tão forte não, tem que ver o de família irmão, é um motor enorme É... Acho que é um terço de cavalo, esse aqui é um quarto se eu não me engano Mano, que motor monstro, então, o que que eu sugiro? Comprou a máquina, eu não envio com dimmer O único que reduz galera Da PW, tá? Fora esse, eu não indico o outro não O outro dia o cliente me ajudou também, eu encontrei um também que funciona É, então foi o outro e esse aqui É, o outro reduzia 1500 watts Também muito bom Esse é 500 watts, já funciona Pra tu ter noção galera, arrebenta sempre a linha Tá? Então a gente indica usar ele Aqui ó, vou ligar aqui Vou fazer um testezinho pra vocês saberem o que que eu tô falando Ó Aqui eu enrolei o nylon né Ah machado, o nylon é mole, porque o nylon passando na mão Não vai cortar teu dedo Vou fazer uma aqui galera Simulando o cerol, tá? Como é que vocês vão fazer aí galera? Pipa é investimento, não adianta você querer fazer caixa de sapato Com papelão, com pregador, que não funciona não irmão Esses negócios aí meu irmão Rapaziada ensina aí, mas Vou falar legal mano Tô fora, nunca usei galera Tá? É gasta irmão, tu tem que gastar As empresas fortes usam os melhores materiais, tá? Se quiser ser aquele sempre que vai ser sempre fraquinho e tal Aí você não gasta Agora se você quer ser forte Aí você tem que gastar galera Tá bom? É o melhor material É a melhor cola, a melhor linha Tudo é o melhor Tá bom? É o teu nome que tá em jogo Aqui ó galera Ó Vamos lá Tubete Dezão, dezinho É o que eu uso aqui É o que eu uso aqui Que é prático O moleque solta daqui direto Joga fora Isso aqui é descartável Não polui Papelão É... É o cronômetro Um minuto Um minuto é um dezão, tá? 50 segundos Um minuto já tem um dezão Pro moleque brincar Vamos lá É... É... Aqui... Aí eu boto aqui, né? Beleza, botei E outra coisa Por ele ter esse cilindro grande Galera A linha sai E não embola tanto Não enrosca, né? O carretel de dezão Já viu que ele é pequeno? Eu não uso ele Eu não gosto Porque ele Quando sai ali O cilindro dele é bem fechado A linha sai bem enroscando Porque ele embola tudo, tá? Tá, botei aqui Tá bom? Aqui, ó Apertei, beleza? Aqui, ó Tá bem... Encaixou, galera Tem que tá encaixado Pelo amor de Deus O negócio aqui voa na tua cara, irmão Então, galera Pra mim não me perder aqui Vamos lá Linha dez Deixa eu tirar essa palha aqui, ó Você vai ter noção De como esse motor Não respeita nada Nem ninguém Esse motor é muito potente, galera Então, o que que eu uso aqui, galera? Pra transformar essa palha aqui Galera, eu uso um cano, né? Inclusive um cano Que é o desgoto Eu não sei qual é a polegada Ele entra aqui, galera Perfeitamente Então, você pode usar ele também Deixa eu ver se ele tá por aqui Tá muita bagunça, irmão Em algum lugar esse cano tá aqui, tá? Ele entra aqui igual luva Aí você passa uma graxa Um óleo Algo pra escorregar Pra não ficar secão, tá? Aí você pode Um pano aqui Um pano aqui Você pode usar também Então, o que que eu criei? Eu criei esse adaptador aqui, ó Que se transforma Essa palha numa carretilha, galera Aqui Aí mais investimento, tá vendo? Olha só Mas olha só a qualidade do trabalho, irmão Aqui, ó Travou já era Ela vira uma carretilhamento Então pode até soltar, ó Direto da palha, beleza? Tá, beleza Marrei aqui, né? Aí eu sempre dou essa enroladinha aqui Pra segurar Galera, eu vou ligar E vou segurar aqui Você vai ver que vai arrebentar Tá bom? Vamos ver Mano Deu um porradão aqui Fortíssimo, meu irmão Não dá, galera Não dá Eu vou conseguir Tu não vai conseguir Esse motor Ele é muito forte, irmão Eu gosto dele Mas ele É potência máxima, meu irmão Então, galera Deu um nó aqui Beleza Ó Redutor de potência Comprou Leroy Merlin Mercado Livre Entrega em casa Tá? Aqui, ó Jogou aqui dentro Beleza? Ó Já tá ligado Que eu tava usando ali, ó Você desligou Ligou Aí você vem Pega a visão Ó Já chamou Mas ele não foi Esse barulhinho Já diz que eu Já tá mais ou menos bom Vamos ver Aí, ó Ó como é que ele fica Mansinho, galera Aí Pô, isso é vida, irmão Aqui E vai que vai Ó Tu trava Sua mulher te chamou Tu para Olha Oi, amor Esse aqui Cliente te chamou Tu pode parar Tu pode desligar E deixar ele ligado direto Tá ligado Aí Então O que que você faz Um minuto Botou um minuto Ligou Ó Deixei ele embora, ó Deu um minuto Parou de enrolar Visão, galera Pô, cara Isso aqui é maravilha, irmão É isso, galera Enrola também 610 Tá bom? É isso aí, galera Dá um pausa aqui Só pra enrolar Essa linha aqui Chegamos aqui, ó No final Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado, hein? 99486 376 Deixa eu mudar sua vida Vem comigo, galera Vem pro meu mundo Segue o Machadão É tudo nosso Tá aí, ó Vai com Deus, garoto Agora faz, ó lá O pra que que você foi Convocado a fazer a máquina Resolve os problemas Agora é contigo Valeu, galera Fica com Deus Chá do pipa Tudo nosso É isso aí Essa barra rosqueda Mais pra dentro Aí, galera Mais um cliente Atendido aí, ó Acho que não vai dar aqui, não Fui Tchau, tchau